Bom, vou iniciar aqui a gravação. Estou começando aqui como uma live no Instagram, não estou esperando também que participe muita gente, mas o objetivo aqui é aproveitar o tempo para gravar um conteúdo e, eventualmente, se alguém entrar, conseguir aproveitar a visualização ao vivo. Opa, tudo bom, Ronald? Vai ficar também no IGTV, depois eu ainda vou baixar o vídeo e vou postar no Direito Sem Juridiquesa e no Instagram, no Direito Sem Juridiquesa e no Teodidatos. O Daniel entrou, aí estou muito honrado. Eu quase vou colocar o Daniel para falar junto aqui. Mas, na verdade, essa semana, além da live que eu fiz com o Daniel, eu postei um vídeo sobre a teologia da cruz de Lutero e ali eu mencionei a questão do Lutero ser um seguidor do Guilherme de Ocã no sentido do nominalismo do Guilherme de Ocã. E aí o Gabriel fez uma pergunta lá no YouTube sobre o nominalismo, para explicar um pouquinho melhor. Eu disse, ah, eu vou, na verdade, então, gravar um vídeo sobre isso. Eu pensei em gravar no YouTube, mas já que eu comecei a usar o Instagram aqui, o meu Instagram, para fazer lives, né, eu ainda não tinha feito nenhuma live no meu Instagram até fazer a live com o Daniel na terça-feira. Eu vou estar fazendo lives com os palestrantes do webinário sobre apologética, mas eu achei por bem, essas são ideias que eu já trabalhei algumas vezes, né, achei por bem formar um roteirinho básico e apresentar essas ideias, tá. Eu vou começar e vou introduzir esse tema, né, com três perguntas básicas. A primeira é, qual é a relação entre o particular e o universal? Isso vai nos levar a esse chamado problema dos universais, né. E aí, introduzindo os primeiros conceitos, né, Nós podemos pensar num mundo das ideias e num mundo da matéria? Obviamente, essa pergunta aponta para o idealismo de Platão. E uma outra pergunta é, existe algo como a essência das coisas? Então, essa pergunta vai nos apontar para o realismo de Aristóteles, né. Essas perguntas, na verdade, elas resolvem tudo que envolve esse problema dos universais até, ao menos, o nominalismo ali na Baixa Idade Média, né. E as alternativas que nós temos para enfrentar esse problema, só tentando esclarecer um pouquinho para a gente poder avançar. Qual é a relação que existe entre o particular e o universal? Como que o particular se relaciona com o universal, se é que podemos falar de algo como o universal, né, ou como ideias universais, né, como conceitos universais, como entes universais? O nominalismo nega essa possibilidade, tá? Então, as três possibilidades com as quais nós vamos trabalhar são, primeiro, o idealismo platônico, pensando nessa distinção entre mundo das ideias e mundo da matéria. A segunda é o realismo aristotélico e aí o nominalismo com a negação, né, da existência dos universais. A forma de resolver o problema dos universais, a relação entre particular e universal, seria exatamente negando a existência dos universais, tá? Eu já falei do Gabriel, então esse vídeo é dedicado ao Gabriel, que fez a pergunta lá no YouTube, eu não sei se ele está aqui também, na verdade não me lembro de ter identificado se ele me segue aqui no Instagram, mas esse vídeo é dedicado para o Gabriel e ele é importante para compreender um pouco o vídeo sobre Lutero e a teologia da cruz. E esse ponto aqui, ele é importante também para estabelecer um ponto de partida, uma premissa, ou algumas premissas, para um vídeo sobre a predestinação que eu estou querendo gravar, trabalhando a predestinação exatamente numa perspectiva intelectualista ou voluntarista. Então, as possibilidades que a gente tem de compreender a lógica da predestinação bíblica, né, essa relação entre o idealismo e o realismo platônico e aristotélico, e especialmente o nominalismo e as consequências do nominalismo na Baixa Idade Média e depois na Reforma Protestante são importantes para a gente entender essa abordagem que eu quero fazer sobre a predestinação mais adiante. Talvez num vídeo na semana que vem ou na próxima. O que que eu... Então, qual que é o ponto importante de ressaltar aqui? A questão interessante é que esse estudo, ele se coloca de uma forma bastante transversal, bastante abrangente. Quem me conhece sabe que eu sou da área do direito, né, e recentemente eu tenho me interessado muito por direito natural. Também tenho me interessado muito por filosofia. No começo da live, o meu professor de filosofia, Daniel, apareceu por aqui, não sei se ele ainda está por aí. Mas, obviamente, também tenho me interessado muito por teologia. E esse é um problema, essa é uma discussão, e essa é uma evolução histórica que importa de forma muito direta para essas três áreas, para esses três ramos. Tanto para a filosofia, é um problema filosófico, mas também para a teologia. Eu tentei trabalhar isso um pouco no vídeo sobre Lutero e a teologia da cruz, e eu pretendo trabalhar isso no vídeo considerando a predestinação, mas isso também tem um impacto muito grande na teoria do direito. E aí eu aproveito e dedico esse vídeo também para os meus dois amigos Tiago. O Tiago Severo, que tem se interessado pela filosofia do direito, pela teoria do direito, e mais recentemente o Tiago Brum, que também não é da área do direito, mas tem estudado bastante o direito natural de John Finnes, e a gente tem conversado muito. E o Finnes retoma o realismo aristotélico na perspectiva do Tomás de Aquino. E não posso deixar de mencionar o Daniel, já falei sobre ele, tem sido um grande amigo, um grande interlocutor, um grande professor. Eu vou gravar essa live aqui, fazer a live no Instagram, vou deixar o vídeo no IGTV, mas também em razão dessa transversalidade, vou baixar o vídeo e vou colocar no hotel de datas e no direito sem judiquês, porque ele se desdobra aí com esses dois ramos de interesse. E aí eu já introduzia o problema com três perguntas, eu vou, na verdade, trabalhar o restante do vídeo, a consideração desse problema, dessa questão, como uma pergunta. Tentar ir do particular para o geral aqui na consideração também. Em vez de apresentar as ideias abstratas, tentar colocar o problema concreto mesmo, o problema bem palpável. qual é a diferença entre um homem, como, por exemplo, o professor Xavier aqui, qual é a diferença entre um homem e a ideia de homem ou o conceito de homem? Essa é a questão central. O homem é um particular, um homem concreto, eu, você que está assistindo aí, você que está assistindo aí, é um particular, e o homem, a ideia de homem, o conceito de homem, a humanidade, aquilo que envolve o homem, é um universal. Qual é a relação que existe, qual é a diferença entre um homem, um homem e a ideia de homem, e qual é a relação que existe entre essas coisas, entre esses entes? Começando pelo Platão, o Platão diria que existe um homem ideal, um homem que existe no mundo das ideias, que é diferente de todos os homens que existem no mundo da matéria, e que é o espelho, aquilo em que todos os homens do mundo da matéria deveriam se espelhar. Nós só temos humanidade porque refletimos aquele homem do mundo ideal. Os homens concretos, os homens do mundo material, guardam apenas uma semelhança com o homem ideal. Mas a realidade, para Platão, está no mundo das ideias. E aí é que essas são teorias que dizem respeito tanto à consideração da realidade, Platão fazia essa diferença entre o mundo das ideias e o mundo da matéria, mas essas são teorias que também dizem respeito a como esses autores consideravam o próprio conhecimento humano. Então existe uma epistemologia por trás disso aqui. Essa teoria do Platão é conhecida como idealismo e a epistemologia do Platão, a teoria do Platão acerca do conhecimento humano pode ser considerada como esse idealismo. O conhecimento que nós produzimos, o conhecimento que nós adquirimos é uma memória que nós resgatamos de quando ainda estávamos no mundo das ideias. Essa é a teoria do Platão a respeito do conhecimento. Bom, o Aristóteles discordou veementemente do Platão nessa questão do mundo das ideias. Para Aristóteles não existia essa separação entre ideias e matéria. Para Aristóteles a realidade estava nas coisas concretas. Para Platão a realidade estava no mundo das ideias. Para Aristóteles a realidade estava nas coisas concretas. E aí como que o Aristóteles então a partir desse seu realismo, dessa sua teoria a respeito da realidade, considerando a realidade existente, a realidade a partir das coisas concretas, como que o Aristóteles então constrói a sua ideia de conhecimento. De forma bem simples, observando as coisas que existem no mundo real nós podemos intuir a essência das coisas. A forma das coisas que tem a ver com a finalidade daquelas coisas. Você vai observando as coisas no mundo real você vai observando e aí então você vai retendo uma imagem. Essa imagem no começo ela é fraca depois ela vai ficando mais forte e aí você consegue intuir a essência das coisas. Isso tem a ver com a forma e forma que não significa exatamente a forma material. A forma é como aquilo é formado as funções que tem a ver com a finalidade. Então nós estamos falando aí de compreender a forma de algo a partir da sua finalidade. Quando você compreende a forma e a finalidade então você compreende a essência das coisas. Então observando os seres humanos você vai identificando o que eles têm de semelhante e aí você consegue intuir a essência do homem. A essência do homem para o Aristóteles é ser um animal racional. Então eu sou um homem concreto com uma série de características diferentes semelhantes em algumas coisas de vocês que estão assistindo mas diferentes também e o que faz de mim um homem e que me difere de um animal de um outro animal qualquer de um cachorro ou de um gado por exemplo é que eu sou um animal racional então eu tenho essa forma e tenho também essa finalidade uma inclinação para a razão e para as coisas racionais e aí aqui isso é muito importante porque isso aqui vai ter uma implicação muito direta naquilo que envolve a teoria do direito mesmo e o direito natural esse processo de perceber as coisas na realidade observar a realidade e intuir a forma a finalidade portanto chegar à essência esse processo ele reflete bem uma máxima da epistemologia de Aristóteles que é a seguinte não existe nada no intelecto que não tenha passado antes pelos sentidos então essas ideias são o que compõem de forma bem sintética o chamado realismo aristotélico Oi Manu tudo bem? essas ideias compõem o chamado realismo aristotélico e como o universal se relaciona com o particular em Platão e em Aristóteles em Platão o universal está no mundo das ideias e o particular as particularidades são apenas um reflexo uma degradação daquilo que estava no plano das ideias para Aristóteles você vai observando os particulares e a partir dos particulares da compreensão da essência da finalidade da teleologia do telos como aquilo se coloca no mundo quais são as características essenciais daquele ser daquele ente e para que aquele ente serve qual é a finalidade a função você consegue então intuir a essência e intuindo a essência você chega ao conceito universal a universalidade daqueles entes particulares por exemplo de vários homens para o conceito de homem para a ideia universal de homem o realismo do Aristóteles foi seguido por Tomás de Aquino o Aristóteles ficou um bom tempo no esquecimento na transição da antiguidade para a idade média mas ele foi retomado especialmente na Europa ocidental na baixa idade média e o Tomás de Aquino então se torna um grande representante do realismo tomista e para a gente entender o nominalismo a corrente que vai lançar por terra tanto o idealismo quanto o realismo mas especialmente pensando no realismo por conta inclusive do impacto que isso tem para a teoria do direito e também para a teologia porque eu vou eu tenho considerado a teoria do direito recentemente lancei um vídeo sobre as quatro teorias de direito natural no direito sem juridiquês e estou preparando esse vídeo sobre a predestinação no tel de datas então essas coisas elas têm essa transversalidade mesmo esse conteúdo ele é bem transversal bem abrangente porque ele trata acima de qualquer coisa das bases do conhecimento humano mas para a gente entender como que o nominalismo ganhou tanta força porque as ideias não são novas então não que os franciscanos da baixa idade média tenham inventado algo mas porque que essa corrente que nós conhecemos como nominalismo ganhou força para nós entendermos isso nós precisamos entender também a rivalidade que existia entre as ordens mendicantes na baixa idade média já tinha toda aquela questão da opulência do papado que vai ser uma questão enfrentada por Lutero Lutero vai apresentar a sua teologia da cruz em contraposição à teologia da glória que embasava toda a suntuosidade da igreja romana mas antes disso já tinha havido movimentos dentro do catolicismo e esses movimentos nós podemos encontrar nas ordens mendicantes que surgiram até de forma muito espontânea muito sincera mas logo também se tornaram grandes forças políticas dentro da igreja católica então nós temos essas duas ordens os dominicanos e os franciscanos a história especialmente do Francisco de Assis é bem conhecida e essas duas ordens elas rivalizavam na baixa idade média e interessantemente o Danziscoto e o seu seguidor o Guilherme de Ocã eles eram franciscanos e eram rivais do Tomás de Aquino o Danziscoto inclusive é contemporâneo do Tomás de Aquino como franciscanos então rivais do dominicano Tomás de Aquino eles tinham como uma agenda implícita ao menos contrariar tudo aquilo que o Tomás de Aquino todo o trabalho do Tomás de Aquino especialmente na perspectiva da metafísica então eles fazem uma releitura total de Aristóteles eles interpretam Aristóteles de uma forma totalmente diferente do Tomás de Aquino isso passa a ser uma característica também da idade moderna uma tentativa de compreender Aristóteles de maneira diferente quando não o trabalho do Aristóteles era simplesmente deixado de lado como no caso da reforma protestante mas então o Guilherme de Aquino seguindo o Danziscoto o que eles fazem é negar a ideia da possibilidade da existência de universais eles basicamente negam toda essa compreensão essa epistemologia realista do Aristóteles que nós vamos encontrar também adaptada a fé cristã no Tomás de Aquino o que acontece eles afirmam que universais não existem o que existem são apenas os entes concretos então as ideias básicas do nominalismo ou o nominalismo pode ser resumido nessa compreensão de que o que existem são apenas entes concretos entes universais ideias universais generalizações não é uma generalização uma abstração melhor dizendo uma abstração a partir do particular não existe é algo impossível e aí tem aquele aquele aquela aquele jargão conhecido em latim até o Daniel mencionou isso na live de terça-feira que os universais seriam flatus voces quer dizer vocalizações vazias palavras sem sentido palavras ditas ao vento e aí eles constroem todo o seu sistema de pensamento a partir da rejeição da ideia de universais isso implica uma rejeição da metafísica aristotélica tomista então isso implica no fim das contas de negar a possibilidade de compreender as coisas a partir da sua essência negar a possibilidade de entender as coisas a partir da sua finalidade a ideia de finalidade ela é como que varrida da 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 compreensão da epistemologia a partir do do nominalismo a negação da ideia de universais ela tem ligação com isso com essa negação da própria metafísica aristotélico tomista e consequentemente daí isso aqui é um ponto fundamental para a teologia e para a teoria do direito veja como essas coisas estão absurdamente interligadas e é muito legal porque eu tenho feito esse estudo de filosofia de forma paralela tenho também feito esse estudo na teologia então eu tenho considerado por exemplo não só as implicações para a teologia da cruz de luter mas estou preocupado com as implicações para a predestinação e também tenho feito esse estudo no direito porque tenho estudado especialmente a teoria do direito natural essas coisas estão todas interligadas é muito interessante como a partir ali do século 13 com o Danziscoto e depois no século seguinte com o Guilherme de Ocã dois séculos depois talvez a coisa você cria um nó um nó conceitual ali e a coisa vai se ramificando e se ramifica na teologia nós vamos encontrar isso na reforma e se ramifica na teoria do direito então qual é a consequência do ponto de vista da construção do pensamento e outra coisa importantíssima isso aqui é um estudo muito importante para a compreensão de cosmovisão compreender cosmovisões implica passa por entender essas ideias também mas então a negação dos universais a ideia de que só existem entes concretos e que os universais são apenas vocalizações vazias leva os nossos amigos franciscanos aqui especialmente o Guilherme de Ocã Danziscoto antes dele até talvez de forma mais acentuada na verdade a serem voluntaristas quer dizer do ponto de vista teológico eles concentram a sua abordagem e a sua ênfase na vontade de Deus as coisas são como são não por conta de uma racionalidade intrínseca não por conta de uma racionalidade intrínseca que seja uma racionalidade própria a Deus que nós encontramos na criação divina as coisas são como são simplesmente porque Deus quis a Ladiane está dizendo que muitas vezes identifica isso estudando é muito interessante e é mesmo é realmente muito interessante é que a gente está acostumado por uma questão de formação a estudar as coisas de forma isolada e as coisas na verdade estão interligadas mas então eles concentram a análise eles partem toda a análise deles é partida da consideração ou parte da consideração da vontade de Deus e aí Deus se torna um entre aspas um tirano que faz as coisas simplesmente como quer e ele é soberano a questão não é essa mas ao mesmo tempo que ele é soberano ele é o intelecto primeiro a mente primeira e a abordagem do Tomás de Aquino ela tendia a ser uma abordagem intelectualista os problemas que ele resolvia ele resolvia utilizando o intelectual a abordagem do intelecto seguindo essa tradição do Aristóteles falei bastante em direito natural já mencionei os dois Tiagos agora menciono o Ruiz que entrou aí abração Ruiz a gente tem você tem estudado também bastante a questão do direito natural tenho acompanhado pelas postagens faz algum tempo que a gente não conversa mais de perto mas tenho acompanhado bastante tem feito um trabalho bem legal também o Jus Autodidato o pessoal do direito pode segui-lo também aí aqui no Instagram tem feito um trabalho muito legal mas assim retomando o que eu estava querendo dizer apenas é que essas questões elas vão repercutir ou melhor essa análise essa ênfase essa cosmovisão voluntarista vamos colocar assim ela vai repercutir na teologia primeiro com Lutero especialmente em questões como o debate de Lutero com Erasmo e a negação do livre-arbítrio por Lutero e essas questões vão repercutir também na compreensão da predestinação em Calvino uma compreensão completamente voluntarista eu vou trabalhar isso no vídeo sobre a predestinação esse aqui é uma premissa uma preliminar um pré-requisito para aquele vídeo para não acontecer como aconteceu no vídeo sobre Lutero e a teologia da cruz de eu mencionar o nominalismo e ficar a explicação solta então estou aproveitando mesmo aqui e também aproveitar para o direito sem juridiqueza as questões que envolvem o direito mas vai ter essa implicação na teologia especialmente nessa consideração da predestinação mas é muito interessante eu vou falar sobre isso também no vídeo específico é muito interessante que ainda que a ênfase que se constrói a partir de Lutero e Calvino seja uma ênfase voluntarista seja uma abordagem voluntarista a tradição reformada não consegue lançar mão não consegue abrir mão melhor dizendo não consegue abrir mão da ideia de uma essência e uma finalidade basta você ver por exemplo a resposta a primeira pergunta do Catecismo Breve de Westminster que diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar de Deus para sempre então você percebe que embora toda a ênfase seja voluntarista existe aquela reminiscência da compreensão de que o homem tem uma essência e tem uma finalidade porque de fato Deus nos fez assim a questão é como você vai construir isso se você vai construir um sistema de pensamento teológico falando em termos de teologia a partir da consideração da essência do ser humano e aí você vai precisar para lançar mão da essência e da finalidade você precisa construir um sistema de pensamento com uma tendência mais intelectual ou melhor intelectualista você vai considerar vai solucionar as coisas a partir do intelecto a forma como o Tomás de Aquino resolvia o problema da graça e do mérito tem a ver com isso eu abordei isso no vídeo sobre a teologia da cruz os antecedentes de Lutero e a teologia da cruz ou você vai partir para uma abordagem voluntarista que é uma abordagem bem reducionista que você encontra na ênfase calvinista na tradição calvinista em geral isso aqui é muito interessante do ponto de vista da teologia eu vou aprofundar no vídeo sobre a predestinação que eu pretendo produzir em breve mas na teoria do direito a consequência desse voluntarismo típico dos nominalistas como Guilherme de Ocã e Dan Scoto a consequência na teoria do direito é um pouco depois claro alguns séculos depois porque isso vai sendo maturado com o tempo é a profunda ênfase voluntarista do positivismo então você percebe que o direito ele se resume a um opa o Jefferson entrou tudo bom Jefferson boa noite obrigado pela presença você percebe que o próprio direito se resume a uma a expressão a manifestação da vontade de uma autoridade a racionalidade do direito a racionalidade inerente ao direito e a única maneira de resolver a racionalidade inerente ao direito de compreender que existe uma racionalidade inerente ao direito seria a partir de um esquema próximo ou que se aproxima ou que se apropria da metafísica aristotérico tomista por isso que o direito natural do Finis que faz uma releitura da metafísica aristotélico ou melhor da releitura do direito natural da ética especialmente aristotélico tomista à luz da filosofia analítica por isso que o direito natural do Finis é tão interessante como uma solução para os impasses que a teoria do direito contemporâneo acaba a teoria do direito contemporâneo acaba introduzindo então essas implicações para o direito também são muito interessantes eu tenho trabalhado mais as implicações para o direito no meu curso História, Filosofia e Direito já estou com 10 meses de aulas prontas estou indo para os últimos dois meses então já estou realmente terminando essa análise do positivismo do justnaturalismo lá no curso tenho trabalhado um pouco no direito sem juridiquês e o interessante são essas implicações não só no direito mas na teologia e eu achei por bem então gravar essa live vai ficar aqui no IGTV vai ficar vou baixar e vou subir no YouTube nos dois canais porque é um conteúdo que interessa para o direito e é um conteúdo que interessa para a teologia e o Timothy entrou agora tudo bom Timothy é um conteúdo que interessa para o direito é um conteúdo que interessa para a teologia portanto vai para o teodidatas e vai para o direito sem juridiquês porque esse conteúdo serve de apoio para outros conteúdos ele vai complementar o vídeo sobre Lutero e a teologia da cruz e ele vai preparar o caminho para o vídeo sobre a predestinação no teodidatas e aqui ou melhor e no direito sem juridiquês ele vai se colocar como um bom ponto de apoio para quem quer entender um pouco melhor essa relação entre justnaturalismo e justpositivismo tá então só lembrando que esse vídeo vai para os dois canais aqui no Instagram agora que eu comecei a fazer lives no meu perfil já fiz muita live no Instagram mas em outro perfil em outros perfis tenho feito algumas no perfil tenho feito algumas no perfil da Nerd também mas aqui no Instagram estou numa sequência de lives com os palestrantes do webinário sobre apologética que vai acontecer no dia 18 de julho então essa é uma forma também de ir me engajando um pouco mais com o pessoal que me acompanha aqui no Instagram também na terça-feira a live vai ser com o Alexandre Fernandes uma introdução à cosmologia na terça-feira dia 23 de junho o Jefferson entrou agora há pouco o pastor Jefferson não sei se está aí ainda a gente tem que marcar uma com ele também na quinta a live vai ser quinta da semana que vem com o professor Vili Baldo então estou fazendo essas lives com os palestrantes aí do webinário e a live de terça-feira com o Daniel que foi muito boa o retorno foi muito bom a conversa foi muito boa uma hora é muito pouco uma hora é muito pouco para conversar com o Daniel porque ele sempre acaba trabalhando muitos conceitos expondo os conceitos de forma muito ampla muito profunda mas a live com o Daniel foi muito boa e a gente acabou deixando as peças soltas no quebra-cabeça e não conseguiu colocar aquela peça que precisava no final ficou bem claro que é a peça que encaixa em tudo é a ideia de revelação é o conceito cristão de revelação é o teísmo trinitário é a compreensão da encarnação do Logos de Deus e isso tem tudo a ver com essa questão essencialista com essa questão da consideração da natureza humana porque o homem é um animal racional e Deus é Logos e o Logos de Deus se fez carne enfim essas coisas estão todas como eu falei muito interligadas muito interligadas mesmo mas eu acho que deu pra expor os conceitos de forma bem abrangente a Manu agradeceu por compartilhar também não vale porque afinal de contas ela é suspeita se alguém tiver alguma pergunta pra quem acompanha a live por mais tempo eu sei que tem muita rotatividade o pessoal entra e acaba saindo se alguém tiver alguma pergunta eu posso tentar responder aqui do contrário eu já vou encerrando lembrando que ela vai ficar no IGTV vai pro tel de datas e vai pro direito sem juridiquês também em razão da transversalidade do conteúdo tá bem vou só esperar um pouquinho pra ver se alguém tem alguma pergunta mas eu acho que não até o raio entrou tudo bom o raio bom o pessoal que entrou agora mais no final eu já estou acabando enfim se não tiver nenhuma pergunta aqui eu também estou à disposição aqui na DM enfim como achar melhor eu sempre procuro responder as perguntas que estão relacionadas ao conteúdo aliás gravei esse vídeo exatamente porque o Gabriel lá no YouTube fez uma pergunta vamos ver aqui acho que vem uma pergunta uma dúvida diga meu amigo vamos ver então deixa sua pergunta seja aqui no no Instagram seja no YouTube sempre é muito bom essa interação porque eu vou me dando conta da dos conteúdos que podem e que precisam ser trabalhados né e a gente vai ligando uma coisa na outra então sempre é muito proveitoso vamos lá estou esperando a sua dúvida aí pra pra a gente poder caso não tenha mais nenhuma outra dúvida também nós captamos a essência das coisas através da indução na verdade através da intuição né é mas a realidade é confiável é esse é um problema epistemológico mais contemporâneo né é mas no geral sim tá os problemas essa pergunta eu tinha que passar pro Daniel né os problemas que a que a filosofia e que a epistemologia contemporânea colocam especialmente a partir de David Hume eles têm realmente é fundamento né aqueles contra-exemplos aqueles dilemas aqueles paradoxos mas se você não confia na realidade o que que a gente tá fazendo aqui né até mesmo a intuitividade da confiança na realidade acaba sendo algo que você intui e talvez seja importante a gente fazer uma diferença que entre eu acho que é o ponto aqui talvez é o ponto talvez esteja nessa diferença entre intuição e indução tá porque a intuição ela é algo que está ali na epistemologia aristotélica como sendo algo que diz respeito a construição do conhecimento a partir da observância da realidade né e que se coloca não só como um recurso de razoabilidade teórica mas também como um recurso de razoabilidade prática né quando essa coisa vai ser transposta para a idade contemporânea né quando esses problemas vão ser transpostos para a realidade contemporânea é a luz da do empirismo né que você vai começar lá com Berkeley depois passa pelo pelo Hume a luz desse empirismo bem esquizofrênico deles é o que você tem é que a realidade empírica né a compreensão do empirismo e aí você vai ter um empirismo é influenciado por essa compreensão nominalista é é uma forma diferente de compreender a observação da realidade né e aí realmente o Hume vai trabalhar o problema da indução né o problema da indução ele é um problema você vai resolver ele na maior parte das vezes mas é que aí agora a gente está falando basicamente de ciências naturais né e não necessariamente de lógica e não necessariamente de epistemologia mas em termos de ciências naturais você vai ter um problema porque é sempre que você induzir algo a partir da observação da realidade a sua realidade aquela aquele exame aquela amostra de dados que você está colhendo pode não refletir realmente toda a realidade agora isso aqui é importante também tá talvez o ponto central para a resposta da pergunta esteja aqui o fato de você sempre trabalhar com é o fato de você ter uma dificuldade intrínseca né para chegar a uma explicação abrangente de todos os fenômenos o fato de você ter problemas de confiança que sejam inerentes ao método empírico talvez a grande questão seja essa o problema da indução é um problema que é inerente ao método empírico mas e especialmente ao empirismo né mas se você compreender que nós temos problemas de confiabilidade em razão das limitações inerentes à forma como nós conhecemos à forma como nós produzimos conhecimento aos próprios métodos científicos né as próprias teorias se você entender que existe uma dificuldade que é inerente à forma como conhecemos ou como produzimos conhecimento a respeito da realidade mas que você precisa entender que existe isso mas que isso não prejudica ou isso não influencia ou isso não nos diz que não exista algo como a realidade isso não nos diz que a realidade não possa ser apreendida por nós isso não elimina daí a questão do estudo da lógica importante isso não elimina a possibilidade de você construir ou apresentar proposições verdadeiras proposições que reflitam a realidade então é um problema que nós temos realmente é uma questão que nós temos aí mas aparentemente não existe outra maneira de captar a essência das coisas se não através da observação e da intuição claro que eu também restringi a análise ao idealismo platônico e ao realismo aristotélico e apresentei nesse salto histórico que eu dei de mais ou menos uns 1400 anos não mais do que isso até 1600 anos talvez esse salto histórico que eu dei até o nominalismo da baixa idade média passando rapidamente pelo Tomás de Aquino foi apenas para posicionar de forma mais próxima as questões que estão ligadas à análise teológica que eu quero fazer em cima da predestinação e a análise dos impactos disso para a teoria do direito existem outras formas de enfrentar o problema existem outras perspectivas a própria predestinação se eu for trabalhar a predestinação por exemplo num vídeo próximo se eu for trabalhar a predestinação a partir da compreensão reformada pós idade média com esse instrumental teórico colhido a partir do intelectualismo e do essencialismo aristotélectomista em contraste com o nominalismo dos franciscanos é um recorte a predestinação pode ser compreendida por exemplo numa perspectiva bartiana é uma abordagem muito mais diferente da predestinação aí Daniel você estava acompanhando o tempo inteiro falei bobagem Daniel você podia dizer que estava aí eu te chamava para responder essa pergunta você pode você pode compreender a predestinação a partir de uma perspectiva bartiana por exemplo você pode compreender a predestinação a partir do recurso a semântica dos mundos possíveis então existem formas diferentes de trabalhar a questão eu tentei só linkar um pouquinho aqui o que eu trabalhei com tentando entender o que estava por trás da pergunta do do meu amigo acho que é Cristiano talvez não não complicou não só não estava no roteiro aqui mas eu acho que talvez uma forma chave da gente entender aqui seria tentar compreender que o problema da indução numa perspectiva empirista ele é um pouco diferente dessa ideia de intuição do Aristóteles porque o problema primeiro porque o problema da indução ele já parte de uma negativa de uma negação da metafísica aristotélica e o problema e a questão da indução ela está centrada ela parte de toda uma compreensão metafísica e epistemológica própria ao sistema aristotélico de pensamento então quando a gente coloca as coisas dentro das suas caixinhas também a gente consegue compreender muitas vezes a gente tem problemas semânticos a gente tem problemas de considerar o próprio significado das palavras por exemplo quando a gente fala do realismo aristotélico e dessa observância da realidade esse método ele parte de uma premissa de uma abordagem empírica então por quê? porque o Aristóteles está partindo da experiência não existe nada no intelecto que não tenha passado pelos sentidos isso é uma afirmação empírica mas isso é diferente do empirismo porque o empirismo pensando no Hume na ênfase que ele dá o problema da indução não que o problema da indução não exista mas pensando no Hume pensando no empirismo o empirismo vai afirmar que apenas é passível de conhecimento aquilo que pode ser apreendido pelos sentidos e a epistemologia aristotélica ela não se resume a isso então tem algumas questões que precisam ser mais aprofundadas e aí a gente está já escapou bem do escopo aqui do vídeo e já está estourando um pouco o tempo também mas eu espero que eu tenha conseguido trabalhar o assunto a Marcilene está perguntando qual é o tema o tema era porque a gente já está encerrando o tema era idealismo realismo nominalismo e o problema dos universais mas então eu agradeço o pessoal que acompanhou fielmente até o final todo mundo que entrou lembrando que vai haver uma vou deixar o vídeo no youtube no tel de datas e no direito sem juíde de queça mas Marcilene vai ficar aqui no IGTV e vai para o youtube também vou encerrar aqui pessoal muito obrigado por acompanhar um grande abraço Deus abençoe e terça-feira tem live com o Alexandre Fernandes aqui um grande abraço um grande abraço um grande abraço Obrigado.